...barrozear as pica-pausas. Vamos acompanhar. Foi da partida para esse que é o quarto páreo. Aqui por fora nós temos Kimera Gold. Lá por dentro nós temos Amante Miracre. Muita briga pela primeira colocação. A disputa vai ser bonita entre os competidores. Sensacional a chegada! Entre o número 7 e o número 8. Número 7 e o número 2. Número 7 e o número 2. Na briga pela primeira colocação. Vamos acompanhar.